Olha só que peça linda que vamos aprender na aula de hoje, é a Necessé Humberto. Eu vou ensinar pra vocês o truque pra deixar essa parte aqui do canal do zíper bem lisinha, sem acumular camadas. E também, na finalização, usando um martelo, já que nessa a gente não vai usar o vivo, pra que todos vocês que não gostam de vivo consigam fazer. Essa é uma peça que a gente deu o nome de Humberto, em homenagem a um aluno da Costura da Felicidade, o Beto. E vocês encontram a modelagem dela toda dentro da CF, da Costura da Felicidade. Então, ela é exclusiva para alunos, mas a aula vai ser gratuita e você vai começar a assistir a partir de agora. Vamos lá? Então, você vai baixar o molde e você vai começar pelo zíper da parte da frente do bolso. Ele tem 22 cm e eu tenho dois terminais. Nós vamos fazer a costurinha de um lado e a costurinha do outro. Então, eu vou posicionar direito com direito, passar uma costurinha aqui, depois virar e rebater. Então, eu peguei aqui o bolso, esse é o bolso lateral, que tem as informações no molde, e vou colocar o zíper no meio dessa parte de cima. Eu trouxe com a sugestão de você trabalhar para o pessoal que trabalha na área da saúde. Então, eu fiz esse bordado aqui, que quem faz parte da Costura da Felicidade pode baixar de presente, tá bom? Eu vou posicionar meio do zíper com esse meio aqui, e passar uma costurinha de segurança primeiro. Depois que a gente passou essa costurinha para estabilizar, eu venho aqui no meu forro, encaixo a parte da frente com a parte do forrinho. O forrinho é um nylon dublado, ó, na espuma. E aí, eu coloco direito com direito, vai sobrar aqui nas laterais, depois a gente refila. E vou passar uma costurinha aqui e aqui. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui. Depois que a gente passou as duas costurinhas, a gente vai passar tudo para o lado direito, ó. Mas eu não vou rebater nesse momento aqui embaixo. Mas eu não vou rebater aqui embaixo nesse momento. Vou rebater somente aqui em cima, por enquanto. Agora, eu vou fazer uma costurinha de segurança para poder prender tecido principal e forro. E vai ficar assim, ó. A parte de dentro e a parte de fora. Agora, eu tenho o corpinho, a parte maior e a parte superior. O que é que eu vou fazer? Encontrar o meio. Fazer um pique aqui no meio. E colocar meio com meio aqui do meu zíper. Vou passar uma costurinha de segurança só para estabilizar. Prontinho. Fiz aqui a estabilização. Agora, a gente vai colocar o nosso bolso aqui posicionado no corpinho. Forro do bolso com o direito do corpinho. E vai passar uma costurinha aqui para prender todo mundo. Passei, então, essa costura. Eu subo. Vou usar aqui o meu vincador. Que é uma dobradeira. Para vincar. E passo uma costurinha aqui prendendo todo mundo. Uma costurinha de pês-ponto. Agora, a gente vai pegar o bolso que tá aqui. E vai passar uma costurinha aqui embaixo e nas laterais. Para prender o bolso no corpinho. Agora, já tá com o bolsinho preso. Vamos, então, tirar essas quinas. Ou seja, vamos colocar aqui verso com verso. E arredondar igual essa parte da frente, ó. Pra isso, você deixa a lateral. E essa parte daqui iguaizinhas. Pode prender pra ajudar. E refila, tá? Você pode riscar ou já refilar direto. Pronto. Então, eu vou ter aqui frente e costas iguaizinhas. Com o mesmo arredondamento do molde. Vamos reservar essa parte pra trabalhar no canal do zíper. Nós temos aqui o material já dublado. Eu deixei a parte onde vai o zíper aqui um centímetro sem dublar. No algodão cru. Que é aqui que a gente vai colocar o zíper. Depois, ele vai ficar aqui pra baixo. Escondidinho. Pra não acumular camadas, eu deixei sem a estrutura. Também tem um forrinho. Maior do que as duas partes. Porque a gente vai fazer uma vez no zíper. Costurar o forro, refilar. E com a sobra, faz a segunda. Então, eu vou pegar aqui a parte que tá sem a estrutura. Colocar pro lado de cá. Coloco o zíper direito com direito. E vou estabilizar aqui com a costurinha de segurança. Costurinha feita. Eu vou pegar o forro, que eu tô usando na ilum dublado. Vou posicionar aqui, ó. E passar uma costurinha, pezinho de máquina. Não precisa ser costurinha com pezinho, calcador pra zíper, tá? Essa diferença que deu aqui, não vai acumular camadas, porque é exatamente onde a gente vai dobrar. E aqui, eu vou passar uma costurinha de pês-ponto. Vou aproveitar e costurar aqui o tecido principal no forro, bem na bordinha. E a gente vai refilar o excesso de forro. E vai fazer a mesma coisa com o tecido principal nesse outro lado do zíper. Do jeito que a gente acabou de fazer, tecido principal e forro, a gente repete. O canal do zíper é feito. Eu já selei aqui as pontinhas do meu zíper. Então, vamos colocar o fole, ó. Essa daqui é chamada de fole, trava do zíper. E nós temos um tecido principal e um forrinho para um lado e outro para o outro. Exatamente como o molde, tá bom? Então, nós vamos pegar, juntar com a lingueta ou a riata. Que são essas daqui. Então, nós vamos pegar o montana, colocar aqui o principal. Colocar aqui também, centralizando todo mundo. E um forrinho. Então, a gente vai fazer esse sanduíche, ó. Forro com forro, principal com principal. E no meio, a montana tocando o direito no zíper, tá bom? E a gente vai passar uma costurinha aqui, prendendo todo mundo. Prontinho, olha. Eu cheguei até aqui, encontrando o meu canal do zíper. Você vai refilar só esse excesso que tem aqui da pontinha. E vai deixar igualzinho o nosso fole, tá? Ele precisa ser igualzinho. Os dois precisam ficar iguaizinhos. E aí, a gente vai agora colocar a riata. Então, eu vou descer aqui. Deixar uma sobrinha, que aí a pessoa vai poder puxar. Pra poder abrir o zíper. E passar uma costurinha ou pregar um rebite. Prontinho, olha como que ficou. O acabamento aqui dentro fica assim. Se não quiser costurar, você pode colocar um rebite aqui, que fica uma graça. Então, já tem o canal do zíper com o fôlego unido. A gente vai achar o meio aqui, certo? Fazer um pique desse lado. E desse, pra gente prender essa parte no corpinho. Antes de unir o corpinho nessa parte, nós vamos colocar a alça, tá? Então, escolha uma das laterais. Você pode colocar aqui centralizado. Pode colocar ela assim, ó. Que ela vai ficar um pouquinho mais pra cima. E aí, depois que a gente fez esse pês-ponto, a gente passa uma costurinha na alça desse lado. E desse aqui também. Agora que eu já fiz tudo isso, já coloquei a alça. Inclusive, observe que a alça acompanha a curvatura do meu fôlei, tá bom? Vai ficar bem linda essa alcinha. Eu venho aqui no meu corpinho. Olha. Meu corpinho, ele vai estar na lateral aqui. Aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar quatro partes do meio. Então, olha. Aqui em cima e do outro lado eu faço um pique. Pra encontrar com o pique que eu vou fazer aqui. E aqui embaixo também eu acho o meio, ó. Curvatura com curvatura. Venho aqui embaixo e também faço um pique. E aí, eu vou repetir esse pique aqui e aqui também. E também vou encontrar o meio aqui, ó. O meu canal do zíper. Desse lado e desse. Antes de unir com o meu canal do zíper, eu vou pegar o meu corpinho. Colocar a estrutura em contato com o verso do forro. Então, o direito do forro vai estar em contato com a mesa. E vou passar uma costurinha de segurança e refilar. Já coloquei, então, o meu forrinho. Já achei o meio, as quatro partes. Já também achei as quatro partes centrais do meu canal do zíper. E o que é que eu vou fazer, ó? Aqui vai ficar aqui, presinho, ó. Aqui vai ficar aqui, presinho. Esse ponto vai ficar aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Então, eu passo uma costurinha prendendo essa parte central nessa daqui primeiro e depois as laterais. Depois que a gente fez isso, estabilizamos quatro pontos, a gente vai pegar o clipe, ó, e clipar tudo. Já tenho aqui, ó, todo mundo pregadinho. Vai sobrar um pouquinho nessa parte aqui de baixo. Aí, você deixa sobrando mais clipa mesmo assim. Essa sobrinha a gente refila depois, tá bom? Então, a gente vai passar uma costurinha prendendo todo mundo. E depois a gente faz o acabamento com o viés. E olha só que lindeza. Eu já refilei pra ficar certinho desse lado e desse aqui também. E vou fazer o acabamento aqui com o viés bom nenhum. Mas você pode usar o viés de sua preferência. Olha só como que fica lindo o acabamento dele. Agora, a gente vai colocar todo mundo pra o lado direito, ó, externo. Depois que a gente desvira, tem um truquezinho que eu quero te ensinar. A gente vai fazer com que isso aqui fique mais fininho, certo? Unido. A gente vai usar um martelinho. Pode ser qualquer martelo, desde que seja limpo. E a gente vai fazer isso, ó, como se estivesse contando dinheiro. E bate. E a gente vai fazer isso por toda ela. Olha a diferença que fica, ó. Então, aí, a gente vai dar um acabamento. E mesmo sem vivo, ela vai ficar linda. E olha só como que ficou. Martelei todinho. Olha o acabamento, que lindo que fica. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. As informações sobre a costura da felicidade, vocês encontram aqui no box de informações. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e volte sempre!